Bom dia pessoal da Quiquinha Arteira, tudo bem? A paz de Jesus a todos, que o amor de Maria sempre esteja em nossos corações. Bom, hoje no canal da Quiquinha Arteira nós vamos falar sobre milho de pipoca. Gente, eu sou apaixonada por milho de pipoca, só que eu evito um pouco de comer por causa do óleo, né? Que vai na panela para estourar e porque eu abuso um pouco do sal. E eu evito também de comprar a pipoca de micro-ondas porque ela é muito mais calórica do que a pipoca que a gente arrebenta na panela. Mas hoje eu vou ensinar a fazer uma pipoca muito legal que não vai óleo. Você vai estourar a pipoca de panela, aquela que vem no saquinho, no micro-ondas. Só que de um jeito muito diferente que não leva óleo, tá bom? Então, vamos lá para a cozinha que eu vou ensinar vocês a fazerem essa pipoca. Bom, para fazer o milho de pipoca você vai precisar milho de pipoca de panela, água, um recipiente, tá? Então, você vai colocar cinco colheres de milho, três, quatro e cinco. Você vai colocar cinco colheres de água, quatro, cinco. Vai mexer. Vai colocar sal a gosto. Mexe novamente bem para misturar o sal. Agora, você vai tampar e vai levar ao micro-ondas. Você vai colocar a potência alta por oito minutos, tá? E vamos esperar agora estourar. Olha, pessoal, já começou a estourar, tá? Pena que por aqui não dá para vocês verem, porque o vidro do meu micro-ondas, ele tem essa proteção quadriculada. Pronto, pessoal, vamos ver o resultado agora da pipoca. Ui! Ai, quente. O resultado da pipoca é muito quente. Aí. Aqui, gente, olha, eu aconselho vocês colocarem até um pouquinho menos de oito minutos, porque o meu, olha, deu até uma queimadinha, tá vendo? Então, uns cinco minutos. Agora, vamos colocar mais um pouquinho de sal. Um suquinho ou uma coca-cola. E pronto, gente, a pipoca de micro-ondas tá pronto, ok? Agora, vamos passar nossa pipoca por um outro recipiente, né? Porque o meu tá muito quente. Um suquinho. E tchau, pessoal! Vou deixar vocês agora com o final do vídeo, porque eu vou saborear a minha pipoquinha gostosinha. Prática rápido e econômico e bem saudável. Falei para vocês que era fácil? Pois é, pessoal, vou ficando por aqui. Agora, na época de festa junina, espero que você aproveite bastante a sua pipoca de micro-ondas estouradinha na água, sem colesterol, sem muitas calorias. E use e abuse, porque ela é rica em fibra e faz muito bem para a saúde, tá? Gente, se você gostou da aula da Quiquinha Arteira, não esqueça de se inscrever no nosso canal, curta e compartilhe, tá bom? Gente, fiquem com Deus e até a próxima aula! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Obrigado.